Olá, meus amores! Vamos acabar a novela Instituto Mix? Vamos acabar a novela, né? Recebi o certificado. Quem me acompanha no Instagram sabe que tem dois meses que eu peguei esse certificado e até agora eu não coloquei na parede, tá? E nem sei se eu vou colocar. Tô pensando. Então, já tem dois meses que eu recebi o certificado. Eu não vou contar a história total pra vocês porque tem vários vídeos falando sobre essa novela. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. E de primeira mão, a única coisa que eu tenho que dizer a vocês é lutem pelos seus direitos, tá? Porque acabou se tornando isso uma palhaçada total. E eu não vou retirar os meus vídeos do ar, tá? Eu tenho todos os prints de todas as conversas que eu tive com o pessoal dos mares cobrando o meu certificado e o jogo de empurra-empurra. Chega hoje, chega amanhã, tá chegando. Vou verificar, tá a caminho, porque parece que veio de Júpiter, né? Esse certificado. Depois de dez meses ele chegou. Eu nunca vi um correio demorar tanto pra entregar um certificado como demorou esse meu certificado. Tem gente que já tem dois anos e nunca viu a cara de um certificado da instituição. E a problemática sou eu. Pois é. Recebi uma mensagem falando que o meu certificado já estaria em brotas, tá? Na novela que eu conto, do vídeo aqui embaixo, eu explico que a instituição, que uma das franquias que eu tomei o curso nos mares, fechou, tá? Só que antes dela fechar, eu já tava cobrando um certificado. A instituição, se eu não me engano, fechou em março. Ou foi março ou foi abril. Eu já tava desde setembro, quando eu terminei o curso, terminei o curso no dia 27 de setembro. No dia 28, eu já tava pedindo certificado. Então, a instituição fechou, acho que em março ou foi abril. Eu já tava pedindo certificado. Então, não vem pra cá me dizer que a instituição fechou. E outra coisa, por ser franquia, porque o Instituto Mix é instituições franqueadas, por ser franquia, a regional tem o dever de arcar com os alunos quando a franquia é fechada. E eu não estou falando só de certificado, não, gente. Tem muita menina passando perrengue. Sim, porque os mares fechou e a resposta que eles estão dando é Você que lute com o dono da franquia que foi fechada. Eles simplesmente lavaram suas mãos, tá? Então, eu tô falando isso porque eu tô recebendo muita mensagem das meninas dos mares que estão com pendências com os mares e não conseguem resolver, porque simplesmente fechou, o dono não responde mais e você que lute. É bem assim que acontece, tá? Pra eu receber certificado aqui, como eu falei a vocês, eu recebi uma mensagem depois de 10 meses que o certificado estaria em Brotas. Aí eu não acreditei muito, mas peguei o endereço, né? Como eu moro no interior, eu só ia pra Salvador na segunda-feira e eu recebi essa mensagem na quinta. Na sexta-feira, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que o coordenador queria falar comigo e me mandou contato. Esse coordenador viu o meu vídeo, acho que mandaram o meu vídeo pra ele e ele resolveu me ajudar. E nisso, ele foi lá... Obrigada, botoqueiro! Ele foi lá e constatou que realmente o meu certificado já estaria na instituição de Brotas. Eu tinha perguntado à Bárbara se ela já tinha recebido alguma mensagem falando em relação ao certificado dela, tá? E falaram que não. Ela disse que não, que ninguém mandou mensagem pra ela pra poder falar do certificado. Eu peguei e pedi pra esse rapaz olhar se o de Bárbara também estaria na unidade de Brotas. E tava. Ele me pediu pra mandar o nome das outras meninas e periferia ficar também se estaria lá. Mandei mensagem pras meninas, mas ninguém tá interessado em certificado. Não tá nem aí. Paguei um curso caro e eu quero meu pedaço de papel. Só acho. Então, eu marquei com Bárbara na segunda-feira pra ir buscar o certificado. Fomos pra Brotas. Chegando em Brotas, tava lá o meu certificado dela. A gente pegou, a gente assinou, né? Deram parabéns. Aí eu peguei e falei. Depois de dez meses, eu consegui o meu certificado. Ela... Ah, porque fechou, que não sei o quê. Ah, sabe? Aquela desculpinha. Sabe? E eu preferi tirar foto fora do Instituto com Bárbara, que é essa foto aqui que vocês verem, eu e ela com certificado na mão. Então, a nossa novelinha acabou. Eu pensava nisso. Depois de dois meses, eu recebo o telefonema de um tal de Kleber e uma tal de Mônica, pedindo pra eu retirar o vídeo do ar, aonde eu falo da enrolação e que eu ainda não tinha pegado o certificado e tudo. Pesaram pra minha consciência, pedindo pra que eu tirasse o vídeo, porque eu estaria afetando a imagem do grupo, o Instituto, porque os mares já tinham fechado e não tem mais nada com o Instituto Mix. Tem sim. Tem. Ah, tem. E eu disse a ela que eu não ia fechar, que eu não ia tirar de jeito nenhum o vídeo, e ela insistiu. Essa mulher ficou quase uma hora comigo no telefone e ela insistiu. Tá? Que como se eu fosse a culpada, né? Só que, gente, só eu sei o que eu passei pra receber isso aqui. Foram uns meses de enrolação, de empurra, empurra, e eu só recebi o certificado porque no meu vídeo eu disse com todas as letras a palavra processo que eu estaria indo no Procon e ir atrás dos meus direitos. E eles queriam que eu tirasse o vídeo do ar, eu disse que eu não ia tirar o vídeo do ar porque o dono, o lá, os mares, foi assaltado. Nunca fiquei sabendo disso. Foi assaltado. O dono tá com síndrome do pânico por causa disso e que não sei o quê, breguedê, caixa de fósforo, e aí foi. Eu disse a ela e a minha senhora, pra encurtar a conversa, porque eu não aguento mais, eu não vou retirar o vídeo do ar. Vocês deveriam, em vez de estar ligando pra mim, procurar as meninas que foram prejudicadas nos mares. Ah, mas os mares fechou. Sim. Por que que os mares fechou, a instituição tá pouco se lixando pras pessoas que estavam lá. Por que? Fechou sem avisar ninguém, poucas pessoas foram avisadas. O que foi que eles fizeram? Picaram os alunos pra tudo que foi buraco. Pra tudo que foi bárrio de Salvador. Eles avisaram poucos alunos, uma semana antes de fechar, avisaram poucos alunos e um dos alunos foram avisando o outro. Não foi eles que avisaram. Foi os alunos que foram avisando os outros alunos. Porque eu descobri, por conta de um seguidor a minha, que era aluno dos mares. Que ele tinha fechado. Então, aquela desculpinha de sempre. Eu disse a ela que não ia fazer e acabou por aí. Quando foi essa semana eu recebi uma mensagem da ouvidoria, que eu acho que é de Curitiba, acho que é da regional, falando, perguntando se eu já tinha resolvido o meu problema com o certificado. Gente, chega a ser até engraçado. Eu disse a ela, já peguei o meu certificado sim, aí veio com aquela historinha de BBB, sabe, aquelas desculpinhas que todo mundo já conhece. E ela falou que está resolvendo os casos do pessoal das instituições que foi fechada. Porque quando uma instituição fecha, são muitos alunos e fica difícil do Instituto fazer alguma coisa para esses alunos. Porque, como fechou, em poucas palavras, não é obrigação da regional. Então, ela me mandou o número da ouvidoria e o e-mail. Caso vocês precisem resolver alguma coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número da ouvidoria e o e-mail da ouvidoria do Instituto Mix para vocês resolver as suas pendências com ele. Porque eles estão dispostos a ajudar os alunos que estão com pendências com o Instituto Mix. Tá? Então, é aquela coisa mesmo que eu disse a vocês, de vocês que lutem. Gente, eu não estou arrependida de ter feito o curso. Não é isso. Eu trabalho como cabeleira há oito anos e eu queria fazer o curso para ter o certificado, me qualificar mais na área, né? Ter um curso realmente na área. Então, eu não me arrependo de ter tomado o curso. O que eu me arrependo... Ai, é do estresse que eu tive para receber isso aqui? É só isso. Uma coisa que poderia ser resolvida em 15 dias. Demorou 10 meses. E eles colocam a culpa nos correios. Os correios que demorou de entregar. Gente, eu acho que, para evitar briga, se vocês dão um prazo de três meses, isso aqui já deveria estar pronto no HD da instituição. E não esperar isso aqui vir de outro estado, no meu caso, Curitiba, Bahia, Salvador, capital, para eu receber isso aqui. Chega a ser uma palhaçada isso, gente. Como é que uma instituição não tem os certificados pré-prontos para dar para o aluno? Eu trabalhei em escritório de advocacia. Eu já deixava o documento que o doutor Almir ia precisar pré-pronto. Eu só fazia adulterar, dependendo da causa, eu só fazia adulterar, colocar o nome, colocar o nome do que tinha que fazer lá, e o doutor assinar embaixo. Meu curso terminou no dia 27 de junho, no dia 27 de setembro de 2021. Eles botaram a data, dia 25 de setembro de 2022, no dia que eu fui buscar o certificado. Está constando aqui que eu terminei o curso no dia 25 de setembro de 2022. Não, minto! Foi isso mesmo. No dia 25 de setembro de 2022. Aqui está dizendo que o meu curso começou no dia 14 de novembro de 2019, e se não fosse a pandemia, realmente eu ia terminar o curso no dia 8 de setembro de 2021. Mas como teve a pandemia e teve o recesso, eu terminei meu curso no dia 27 de novembro de 2021, e estou andando para vir aqui. Mas tudo bem. Certificados em mãos. E muitas pessoas me perguntam se eu indico o Instituto Mix. Não tenho nada contra ao ensino, e isso eu falo em todos os meus vídeos. Ainda bem que eu peguei uma professora excelente, tá? Apesar das minhas desavenças com ela, de vez em quando, é porque eu sou chata mesmo quando eu quero aprender alguma coisa. Então, apesar das minhas desavenças com ela, eu aprendi muito com o ensino, porque eu tirei o sangue da professora. Eu perguntava mesmo. Eu tirava todas as minhas dúvidas, né? Então, em relação a isso, eu não tenho nada a dizer, porque eu acho que isso vai do aluno. Se eu estou com dúvida em qualquer coisa, eu tenho que perguntar, eu tenho que estudar, poder aprender, né? Mas o meu estresse maior foi realmente com a coordenação. Bota em estresse, né? Mas o deus, adeus, acabou a novela, tá? Acabou a novela, certificado em mão, e vamos que vamos que atrai ver gente. Se vocês têm alguma pendência, alguma coisa aí com o Instituto Mix, vão lá aqui na descrição do vídeo. Tenham o número da ouvidoria e o e-mail, porque eles estão dispostos a ajudar vocês, tá? E qualquer coisa, deixam aqui nos meus comentários, né? Muita gente que me segue tomou curso no Instituto Mix, então deixa aqui, conte aqui a sua história resumida, né? Nos comentários, que a gente gosta de saber, né? E até o próximo vídeo, gente. Vamos que vamos, que eu vou pensar se eu vou colocar esta bagaça na parede ou não. Vamos ver se eu vou gastar 20 reais em um quadro pra modurar isso aqui. Gente, eu tô com... Ai, eu tava tão, eu tava tão eufórica pra pegar o certificado, que depois que eu peguei, ele simplesmente fica aqui dentro, dentro da gaveta. Mas, em breve, eu vou colocar ele na parede, tá bom? Então é isso aí. A beijo é um cheiro que eu fui. Novela acabou.